É isso aí, meus amigos. Encontrei o grande veinho, né? Isso é a vida do agricultor, né, velho? Vem da roça, velho? Vem da roça. Aí, ó. Foi-se. Bota. Tava lá plantando, velho? Dando uma ajeitadinha. É, roçando o mato lá. Roçando o mato lá na terrinha. Como é que tá o homem? Tá bom. E aí? Plantou o quê? Um hectare? Um hectare. Aí dá pra comer, né, velho? É. Sem burra, velho. Mostra aí pra galerinha, velho. Vem do roçado. Aí a prova que o homem é agricultor. Vem do roçado, do Bolsa de Embu. 21 anos na roça lá. 21 anos já, velho? Ali. É, é. É muito tempo, hein, velho? Bora nas outras terras, né? É, eu sei como é. Isso é o grande, velho. Agricultor, velho. É verdade. Ô, velho, você tem um balançadinho na cabeça, aí? É porque na época que eu vendia no colégio, aí vinha muita gente comprar no requer. Aí pra eu desjeitava tudo o quê, eu dava um balançadinho na cabeça. Como é, velho? Como é o balançadinho? De novo. Ó, 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 como é, ó. É porque aí chegava tomando uma vez só, quando eu vendia no requer que podia vender. Aí isso aí é o quê? Isso aí é o comprimento? É, é. Porque é pra atender, pra dar o sinal que já tava tudo o quê, né? Como é que faz, velho? Pra gente tá tudo o quê, né? Como é, velho? Eu aprendi com as lagartixas. Ih, é, velho. Tem um balançadinho da lagartixa, é? Aí eu nem lembro de ver as lagartixas. Aí a lagartixa, quando a gente vê que balança a cabeça, a gente tá tudo o quê? Tá tudo o quê? Ih, é, velho. É, é. Ela desroqueia a lagartixa, é? É, quando ela lhe vê, pô, você fica lá e ela fica lá. Sim. Não vai acontecer com ela, não. É isso aí. A lagartixa, pessoal, ó, do mesmo jeitinho. Vai, velho, pra ver. Um às dez vezes, pra ver. Não, não é que fique pesadinho. Não, velho. Aí, fala, ó, velho. Ó, ela vai, velho, ó. Como é, velho? A lagartixa tá tudo o quê, velho? Se você ver a lagartixa no pé, deixa ela lá. Ela tá dando sinal que tá tudo o quê? Ela faz como? Ela balança a cabeça. É, aí, tá vendo? Tá vendo?